Você que compra ferragem armada, assim como essa, você confia na armação aqui dos pilares, das vigas? Você confia de verdade na armação que vem dessas empresas? Canal Engenharia na Prática Fala pessoal do canal Engenharia na Prática Mais uma vez seja muito bem-vindo, bem-vinda Você está no canal Engenharia na Prática Eu sou o engenheiro civil Elber Amo E hoje eu vou abordar uma questão muito importante Principalmente para você, engenheiro, construtor aí Que realmente condiciona, que compra ferragem armada Sabemos que muitas das construções Por exemplo, essa que nós estamos lá no Alphaville É comprado a ferragem avulsa E essa ferragem é montada, pilares, vigas, gaiolas, blocos Todos eles são montados ali na obra Você tem um armador experiente, tem uma supervisão de um mestre de obra E essa armação na sua obra é fielmente feita nos mínimos detalhes Você tem muita qualidade nessa armação feita na sua obra Agora nos últimos anos tornou muito comum Comprar essa ferragem armada aqui Para você ganhar produtividade na sua obra E aí eu vou ilustrar para você o principal problema Um alerta para você, principalmente você engenheiro Que fez o seu projeto ali E passou ali para essa empresa condicionar Pilares, vigas Você acompanha Depois dessa ferragem pronta Você acompanha Você vai lá fazer Você é engenheiro Você vai lá fazer a conferência Se realmente foram utilizadas as bitolas corretas Armaduras longitudinais Estribos Distanciamento Você faz essa conferência Eu vou alertar você Porque recentemente Eu tive um problema parecido com isso Claro, pessoal Que eu sempre vou recomendar Uma empresa que você tenha procedência Uma empresa que você conheça ali A equipe de armadores Que tenham pessoas responsáveis Por essa empresa No caso eu trabalho muito com a Cosest Aqui na região de Campinas Lá que são realmente as pessoas Que tem qualidade ali na armação Eu vou trazer para você aqui O que aconteceu comigo Recentemente Em uma outra empresa Que eu comprei ferragem armada No exemplo Eram 20 pilares Pilares de um muro de arrimo Inclusive o muro de arrimo Aquele que eu abordei com vocês Aqui no ano passado E esses pilares Eles eram compostos Parecidos com esse aqui Só que eles tinham 6 barras de 16 milímetros E estribos De 5 milímetros Bom Quando os pilares chegaram Eu sempre gosto de fazer a conferência Em relação às barras Distanciamento A distância aqui O comprimento A largura Se realmente está respeitando ali E quando eu deparei Eu achei um estribo muito fino Olhei o estribo assim Pessoal Um estribo totalmente fino E eu desconfiei Aí eu fui fazer a conferência lá Realmente estavam estribos De 4.2 No lugar de estribos De 5 milímetros E a distância estava maior Do que eu tinha pedido Ah, Elber Poxa, mas 0,8 milímetros Aí não tem problema Pessoal Negativo Primeiro Pilares com estribos De 4.2 Já estão totalmente Fora de norma Não pode utilizar pilares Com estribos De 4.2 Primeiro Segundo O projeto Pede 5 milímetros É 5 milímetros Que eu preciso ter Se o projeto Pede Distanciamento 10 centímetros É 10 centímetros Não é 15 Não é 20 Se aqui pede 35,15 É 35,15 Não é 28,13 Pessoal Tá Então Tome cuidado Imagine você Que muitas vezes pode pedir Lá num pilar Barras de 12.5 E podem vir com 10 Você pode numa viga aí Pedir 10 Barras de 12 E podem vir com 10 Estribos Maiores ali Distanciamento maior Então Tome cuidado Você engenheiro Que muitas vezes Não toma Não toma conta Da obra Deixa rolar Confere Essa ferragem Chegaram as vigas Você que fez o projeto Vai lembrar Dá uma analisada Distanciamento Das vigas As armaduras ali Primeira camada Segunda camada Das vigas Pilares Distanciamento Estão corretos Amarrações Importantes Amarrações Aqui Né Da armadura Transversal Dos estritos Com relação A longitudinal Então Alerta Para você Cuidado Na compra De ferragem Armada Você pode ter Problemas E se você utilizar Uma ferragem Errada Que não está De projeto E essa edificação Tiver problema Essa estrutura Tiver problema Foi para a perícia E constatado Que está Estribo de 4.2 E era 5 Você perdeu Todas as suas garantias Está errado Vai ter que arcar Com os prejuízos Ok Toma cuidado Pessoal Ferragem armada Otimiza É bom É bacana Mas tome cuidado A empresa Que você faz Essa armação Confira Distanciamento Muitas vezes A viga aqui Tem que entrar A viga aqui De impulso Do muro de arrimo Tem que afastar Um pouco as barras Aqui Detalhamento É importante Você engenheiro Tá Ou você delegue Para um mestre de obra Um mestre de obra Um construtor experiente Que saiba realmente Conferir Ali Ler um projeto E interpretar Você engenheiro Não pode Delegue a responsabilidade Para o construtor Mas desde que ele realmente Entenda ali E saiba ler um projeto Tá bom Fica a dica para você aí Pessoal do canal Engenharia na Prática Porque aqui Você aprende